1º de fevereiro A Arca A Arca significa depósito, mais de elementos especiais e secretos. Maçonicamente, é um recipiente onde são guardados os papéis importantes da loja. A Arca da Aliança, como relata o livro sagrado, foi construída por Moisés para guardar o maná do deserto, as tábuas da lei e a vara de Arão, considerado um objeto santificado que, contudo, após a invasão de Nabucodonosor, desapareceu. Os hebreus a procuram até hoje, esperançosos de encontrá-la em alguma ruína de Israel. Maçonicamente, a Arca simboliza a aliança com Deus. A cada dia que passa, recebemos os benefícios dessas constantes alianças, embora não o percebamos. Cumpre que cada maçom faça a sua parte e reconheça em Deus, não uma potência severa, mais um aliado amoroso. A isso devemos incomensurável gratidão. Devemos iniciar o exercício da gratidão pela própria loja, a que pertencemos, e nos considerar não meros adeptos, mas aliados. A maçonaria encerra mistérios profundos. Cabe a todo maçom o esforço para alcançá-los. A maçom o esforço para alcançar-los. A maçom o esforço para alcançar-los.